Uma infância, vamos dizer, entre aspas, equilibrada, nós temos aí adultos mais felizes ou mais seguros nas suas atitudes? Ah, claro, claro, uma infância equilibrada, como diria Freud, uma infância com pai, mãe, avô, avó, né? Porque perfeita nenhuma família é, mas onde cada um desempenha o seu papel, o avô é o avô, a mãe é a mãe, o pai é o pai. Por que eu digo isso, Júlio? Eu tenho a Paula Vitória, que a minha netinha amada, e o Bernardo. Eu tomo muito cuidado para nunca me tornar pai e a minha esposa se tornar mãe da Paula Vitória. Porque isso confunde a criança, principalmente, não é o caso da Viviane e o Sérgio, mas principalmente quando os pais da criança moram junto com os avós. Aí começa o processo neurótico. Porque existe mãe, a gente chama de mãe fálica, existem avós que elas engolem, elas vão engolir a filha ou a nora, e elas assumem a maternidade da neta ou do neto. E o pai, o avô, o Zé Ramalho tem uma música chamada Avô Rai, Avô e Pai. Então, às vezes, o avô assume a função de Avô Rai, que é ser o pai da criança. Claro, às vezes não tem o pai, o pai faleceu, etc. Mas, às vezes, o pai está presente ali e acaba ficando ausente. Presente, ausente. Então, cria na cabeça da criança um conflito, porque ela não sabe a quem atender, quem é a mãe, quem é o pai, quem é o avô, quem é o avô. E é muito bom ter mãe, ter pai, ter avó e ter avô. Porque o pai e a mãe é para corrigir, é para educar. E avô e avó é para estragar, é para fazer as vontades. Então, é bom ter as duas coisas. O avô e a avó, ele dá um descanso para a criança. Agora, quando o avô e a avó assumem um papel educativo, a criança se sente estressada, porque ela não tem descanso. Ela vai para um lado, o pai e a mãe pegam no pé. Vai para o outro, a avó pega no pé. Então, ela precisa ter... É aquela história do policial bom e policial mal. Então, tem que ter o pai e a mãe, que é o policial mal. E tem que ter o avô e a avó, que é o policial bom. Então, nós precisamos desse papel definido. Quer dizer, não é proibido a filha morar com a mãe, morar com os pais. A mãe solteira ou a mãe casada, que o marido ainda não tem condições. Mas, essa família vai precisar tomar muito cuidado para não misturar os papéis. Então, vamos supor, a criança fez uma arte. Quem chama atenção? Se é a avó, ela está tomando as rédeas, mas está na casa da avó. Às vezes, alguma coisa é relacionada à casa da avó. Esse tem o seu papel da mãe. Mas aí, às vezes, a avó chama atenção, a mãe briga, a mãe não chama atenção, a avó chama... Então, é aquela história, né? O ditado popular diz assim, quem casa, quer casa. Então, o ideal é que seja provisório para a criança saber ali. E, se não tiver jeito mesmo, fecha uma parede, separa as duas casas. Um fica com a porta da sala, outro fica com a porta da cozinha. Enfim, para não ter, isso é um problema para a criança. Essa criança vai ter dificuldade na autoridade. Isso vai causar na cabeça dela um conflito de autoridade. E aí, o conflito de autoridade na menina vai fazer com que ela tenha dificuldade quando ela crescer e arrumar namorado ou marido. No menino, vai trazer para ele dificuldade no trabalho. Então, ele vai ter dificuldade de obedecer ao chefe. Então, quando o chefe falar alguma coisa com ele, ele vai ficar irritadíssimo. Por quê? Ele não está acostumado a obedecer ninguém em casa, porque é aquela bagunça, a autoridade. A casa onde todo mundo manda, ninguém manda. No fundo, a criança acaba ficando indisciplinada, porque todo mundo manda nela, ela não sabe a quem obedecer. Como a casa parece meio sem dono, então ela vai assumir, vai assumir ela mesma, a liderança, e ela não vai obedecer. Em algumas situações, tem aquela nona, a família italiana tem a nona, o nono, que são aquelas seguras fortes da família, que aí fica bem estabelecido, em que todos devem obediência. Mas a criança, ela percebe a hierarquia. Eu obedeço a nona e o nono quando eles estiverem perto, mas quando eles não estiverem, eu tenho que obedecer papai e mamãe. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado na família.